Então pessoal, eu tô trazendo pra vocês aqui o Android TV 2024. Essa versão do Android TV que é extremamente fluida, ela é bem completa também e consegue rodar em muitos computadores, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a versão do Android que eu tô rodando, inclusive o menu aqui já tá bem diferente, né? Pra gente tá utilizando, deixa eu colocar minha webcam para o outro lado. Aqui observe que eu tô conectado a uma rede Wi-Fi virtual, isso porque eu tô utilizando via cabo de rede, mas é claro, se você tiver utilizando uma antena Wi-Fi, ele vai listar aqui a sua rede Wi-Fi todas pra você, tá? Isso é bem interessante, porque ele é um sistema realmente muito completo e que consegue identificar drivers de acordo com cada computador que você vai utilizar. E uma coisa bem interessante que eu curto bastante aqui nessa versão é que a gente consegue realmente configurar tudo, tá? A gente não precisa somente aqui usar o sistema do jeito que ele vem. Você pode fazer ajuste de imagem, tá? Você pode colocar a imagem bem calibradinha de acordo com o seu uso. Você pode fazer uma aceleração aqui de hardware pra melhorar ainda mais o desempenho nos jogos e aplicativos que você vai utilizar. Outro ponto bem interessante também é que aqui a gente consegue colocar no modo performance, colocar a memória RAM virtual pra melhorar o desempenho tanto no uso geral quanto nos jogos mesmo, tá? Se você quiser somente pra jogar, é bem interessante também. O sistema é bem parecido com o que a gente tem, tá? No Android TV mesmo. Ele já tá próximo do Google TV porque ele já contém algumas melhorias do Google TV. Então é bem interessante você tá testando também. Opções de gravação, caso você queira somente utilizar pra fazer gravação, temos aqui também essa opção que é bem interessante, tá? Antes da gente prosseguir aqui para o processo de instalação, observe que legal isso aqui. Eu tenho um HD de 500 GB e ele reconheceu todos os 500 GB. Eu posso utilizar quantos aplicativos eu quiser, todos vão funcionar tranquilamente. E observem só como é um sistema realmente muito fluido pra navegação e muito mais, tá? Ele funciona corretamente, reconhece driver de áudio, driver de vídeo e tudo vai rodar na melhor maneira possível e 100% bem fluido. Também temos aqui vários aplicativos como o Google Play Store que você tem que fazer login com a sua conta pra poder conseguir utilizar tranquilamente, tá? O YouTube ele fica muito fluido, muito rápido mesmo. Bem mais rápido do que muitos TV Box que a gente tem no mercado, tá? Então por isso que eu falo que pode ser uma ótima opção pra você fazer a instalação, comprar um computador usado ou pegar um computador usado que você tem em casa somente pra colocar o Android e fazer o Android TV. Vai ficar muito bom mesmo, tá? Voltando aqui pessoal, basicamente o que eu tenho pra mostrar nesse momento pra vocês é isso, tá? Então fiquem agora com o processo de instalação, tá? A gente vai fazer todo o processo de instalação direta no HD e eu vou mostrar pra vocês o passo a passo completo de como fazer isso, tá? Antes disso, verifica se você já deixou o seu like aí, se não tiver deixado, deixa o like que você vai ajudar demais aqui no canal, tá? Qualquer dúvida, qualquer opinião, deixa aqui no chat ao vivo ou na área de comentários que o seu comentário vai ficar permanente e eu vou conseguir ver a qualquer momento, beleza? Bora lá! Essa é a sua chance de comprar a licença do Windows 100% original. A MyKShops.com está fazendo várias promoções de Black Friday e ainda nos mandou um cupom de 55% para você usar em todos os produtos da loja. Lembrando que tudo que você compra aqui é 100% online e eles te darão todo o suporte se você precisar. Após escolher o seu produto, é só colocar os dados solicitados e logo após adicionar o cupom XT55. Esse cupom vai te dar 55% de desconto e você vai comprar qualquer coisa por um preço bem legal. Esse cupom se aplica em todos os produtos da loja, inclusive o pacote Office, Windows 10 e também no Windows 11. Após escolher o seu produto, simplesmente finalize sua compra via PayPal. A sua licença será exibida logo abaixo. Lembrando que uma cópia da sua licença é enviada diretamente para seu e-mail. Depois que confirmar se você recebeu, é só você entrar nas configurações do Windows, clicar em ativação e colocar a sua licença original. Após isso, clique em ativar e pronto, você tem o Windows original da Microsoft. Agora, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, primeiramente a gente vai precisar fazer a criação do pendrive boot para fazer a instalação direta do Android TV, tá bom? Esses arquivos que eu vou deixar para vocês são os mesmos arquivos que a gente utilizou para fazer o dual boot e também são os mesmos do Android TV portátil, tá? Inclusive, se você não viu nenhum desses vídeos e queira tentar o dual boot ou Android TV portátil, eu vou deixar o link dos vídeos na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Após ter acesso a esses arquivos que também estão fixados aqui no primeiro comentário, você simplesmente vai clicar com o lado direito, vai colocar para extrair para uma pasta, tá bom? Fez isso, colocou ele para extrair, é um processo bem rápido. Você vai conectar o seu pendrive ao computador, tá? Um pendrive de 4GB, você já vai conseguir fazer tranquilamente esse procedimento. Então, você simplesmente, depois de extrair, dá um duplo clique sobre a pasta e aqui dentro vai ter tudo o que você precisa. O arquivo Rufus, a versão 4.3, mas se você quiser, a versão mais nova também vai funcionar corretamente. Dá um duplo clique, depois dá a permissão do Windows sim e se aparecer essa mensagem aqui, você dá um não, tá? Ele vai executar aqui o arquivo 4.3 do Rufus, tá? Eu estou utilizando a versão portátil, que é a mesma que vocês vão utilizar. Você basicamente vai pegar o seu Android TV, vai arrastar para dentro do Rufus e vai soltar. Pronto, automaticamente ele já está todo configurado. A única diferença aqui que eu peço para vocês darem uma olhada é caso você vá fazer esse procedimento em um computador muito antigo mesmo. Se você for fazer um PC muito antigo, você vem nessa opção aqui de propriedades avançadas do Drive e simplesmente marca a opção opções de compatibilidade para Windows antigo, tá? Isso vai te ajudar a conseguir fazer a instalação em computadores e notebooks mais antigos. Então, você veio, fez tudo isso, coloca aqui o esquema de partição, certinho? E depois, simplesmente clica em iniciar. Após isso, dá um sim, confirma se ele pedir para confirmar aqui, dá ok. E pronto, ele vai começar o processo de criação do pendrive para a gente iniciar o procedimento, tá? Então, vou aguardar ele finalizar para a gente prosseguir. Quando ele finaliza, pronto, ele dá essa mensagem em verde logo aqui abaixo, tá? Se ficou verdinho aqui, pronto, você pode clicar no botão fechar. Então, basicamente, agora você pode reinicializar o seu computador e pressionar as teclas de boot se você for fazer o processo de instalação nesse mesmo computador. Como não é o meu caso, eu vou fazer a instalação em um outro computador, eu vou retirar o pendrive do computador principal e a gente já vai passar diretamente para o outro. Já aqui no outro computador, na tela de boot, a única coisa que eu devo fazer aqui é selecionar o meu pendrive, que no caso é esse pendrive aqui da Sony. Então, eu seleciono ele, dou Enter no teclado, automaticamente ele vai me mandar para essa tela aqui, tá? Se você fez o procedimento do dual boot ou do Android TV portátil, você viu esse mesmo procedimento. Basicamente, aqui, quando a gente chega nessa tela, a opção que a gente vai utilizar, ela está escondida aqui em opções avançadas, tá? Aqui dentro, você vai localizar essa opção aqui, ó, instalação automática no disco rígido especificado, que basicamente vai facilitar muito aí o seu processo de instalação. Então, você vem, seleciona essa opção e dá Enter no teclado. Ele vai te mandar diretamente para a parte de gerenciar partições, tá? Onde você vai escolher o HD ou o pendrive que você quer instalar o sistema operacional do Android TV 2024. Então, você vem aqui, vai aparecer hard disk, que no caso é o SSD que eu tenho nesse computador que eu estou fazendo o procedimento. Então, eu vou selecionar hard disk, que é somente ele que eu tenho. Se você tiver mais de um, ele vai listar aqui, você seleciona e dá Enter no teclado. Depois, é só dar IES aqui e aguarda ele fazer todo o processo de formatação. Esse é um processo bem rápido, ele vai primeiro formatar o seu HD para poder deixar ele limpo para receber o Android TV, tá? Ele vai fazer tudo ali de forma automatizada e também da forma mais otimizada possível para que você consiga rodar o Android TV de forma muito fluida aí no seu PC, tá bom? Então, observe que ele está formatando 66%, 99% e ele já vai pular para o procedimento de instalação, tá? De forma automática, não precisa você clicar em nada. E agora, automaticamente, ele está fazendo o processo de instalação, tá? Dependendo do seu computador, de o quão bom ou ruim ele é, ele vai demorar aqui um pouquinho, tá pessoal? Então, esse processo aqui, você tem que aguardar ele finalizar também, sem interrupção. Não reinicie o computador, não retive o pendrive, nem nada do tipo. Senão, você vai ter que recomeçar todo o procedimento de instalação, tá bom? E ela dá em 30%, vai finalizar bem rapidinho. Ó, 93%, 95%, ele vai finalizar e vai mandar a gente para uma tela aqui que você tem que ficar comigo, tá? Quando chegar nessa tela aqui, pessoal, escutem só. Quando chegar nessa tela aqui, tá? Você vai clicar em Reboot e não em Run Android TV. Porque no Reboot, você vai saber se já funcionou corretamente, se ele instalou certinho no seu HD. Então, você vai, retira o pendrive e escolhe essa opção. Com o pendrive já retirado, simplesmente eu seleciono o Reboot, dou Enter no teclado, em poucos segundos ele vai reinicializar. E quando chega aqui nessa tela, pessoal, observe que temos três opções aqui, tá? Temos a opção Android TV, a opção Android TV Laptop Mode, que no caso é para notebooks, tá? Se você for inicializar o notebook querendo utilizar ele em uma TV maior via HDMI, essa opção aqui, ela vai te ajudar a conseguir fechar a tampa sem bloquear ou sem desligar o notebook, tá? É uma opção muito importante. Pessoal, essa aqui é uma opção do Android que eu recomendo que você instale em computadores e notebooks mais antigos ou até mesmo que se você quiser somente transformar o computador em um Mystic ou um Android TV, tá? É bem interessante. Eu não te recomendo tentar ficar utilizando em PC game, em PC muito forte, até porque você nem vai utilizar isso aqui. Você vai instalar por curiosidade e vai ficar lá, tá bom? Então, se você quiser testar, beleza, mas o recomendado é somente para computadores mais antigos mesmo ou algum computador que você compre para transformar ele em Android TV, beleza? Então, aqui no meu caso, eu vou utilizar a primeira opção, que é a Android TV, que no caso eu estou utilizando um computador de mesa, então Android TV é a opção ideal para mim. Eu clico sobre ele, automaticamente ele vai começar todo o processo de inicialização e tudo isso da forma mais rápida possível, porque ele está rodando diretamente de um HD ou SSD, tá? Ele não está rodando mais de um pendrive lento ou algo assim. Então, o processo aqui é super rápido mesmo, vocês viram? O boot animation ali da Google foi bem rapidinho e já mandou aqui para a tela inicial de configurações. Eu venho aqui, posso fazer as configurações, que elas vão ficar salvas permanentemente, tá? No caso, o português do Brasil aqui. Aqui eu posso me conectar a uma rede Wi-Fi virtual, porque eu estou utilizando via cabo de rede. Se você estiver utilizando algum tipo de antena Wi-Fi ou algo assim, ela vai listar ali para você fazer a conexão, tá? Então, aqui você escolhe o tipo de nome que você quer, tá? E automaticamente ele já me manda para a tela principal aqui do Android TV. Então, aqui, basicamente, é só você configurar de acordo com o seu uso, tá? Mas calma lá, não sai do vídeo ainda, eu quero terminar de te mostrar aqui algumas opções e algumas coisas que você pode ajustar para melhorar ainda mais o seu uso, tá? Entrando aqui nas configurações, pessoal, a gente tem várias configurações bem importantes, tá? Você pode optar por desabilitar ou habilitar o OK Google. Deixa eu ver o webcam da frente, que é essa opção aqui de cima. Você vem, dá OK e pode estar configurando o OK Google, tá? Também temos aqui configurações de contas e login, que você pode utilizar também todas as suas contas do Google tranquilamente. Aqui, aplicativos para estar verificando os dados, etc., para limpar dados, se você quiser. Preferências do dispositivo. Aqui a gente tem acesso à versão do Android, que no caso é a versão do Android 9, tá bom? Temos configurações de data e hora, teclado, exibição. Configuração bem importante para você ajustar a imagem, caso a sua imagem não esteja ajustada de acordo com a sua tela. Opção bem importante, tá? Aqui em configuração de gráfico, você pode acelerar aqui um pouco o seu hardware para melhorar ainda mais o desempenho. Codex, você pode deixar habilitado aqui. Temos configuração do sistema aqui, onde você pode colocar em modo performance para melhorar a velocidade, tá? Já dá uma melhora significativa instantaneamente, pode voltar aqui, preferência de dispositivos. Também a gente pode configurar aqui memória virtual, gravar tela, conexões USB e muito mais. Até mesmo colocar aquela tela da Google, do Boot Animation, no modo Dark, né? Que é bem interessante também, tá bom? Então, voltando aqui, ó, mostrar para vocês o armazenamento, ele reconhece meu SSD por completo, tá? Então, como eu estou utilizando um SSD de 500 GB lá, ele mostra aqui o espaço total para mim colocar aplicativos e jogos de 500 GB. Isso é muito interessante também. Voltando aqui, a gente tem configuração de tela inicial, protetor de tela, localização, segurança, restrição, acessibilidade e até mesmo para redefinir. Se, no caso, você quiser formatar ele por completo depois, sem precisar reinstalar o sistema operacional, tá? É bem interessante aí para o seu uso também. Aqui em som, a gente pode optar por escolher uma saída de som, se você utiliza uma caixinha, ou se você está utilizando VHDMI e DisplayPort, ou até mesmo por fone de ouvido. Você pode escolher aqui a saída e ir testando até funcionar na sua aí tranquilamente, beleza? Então, essas são configurações que eu precisava passar para vocês, para que não restasse nenhuma dúvida de como utilizar o Android TV da melhor maneira possível, tá? De restante aqui, está tudo funcionando corretamente, tá? Temos aqui a Google Play Store, Google Play, Google Play Movies, tem o YouTube também, que já está na versão mais atualizada, tá? E ele vai funcionar muito bem. Ele fica bem mais fluido do que qualquer dispositivo Android, TV Box, ou algo assim. Fica realmente muito rápido e com um desempenho muito bom, tá? É um sistema muito bom, que funciona de forma fluida e funciona tudo, tá? Realmente é muito interessante para você estar fazendo um Mystic, né? Fazer um TV Box caseiro aí, através de um computador fraco ou um computador mais antigo. Então, é basicamente isso, pessoal. Eu peço que vocês deixem o seu feedback, né? Se funcionou para você, qual a configuração que você está usando no seu computador, e se essa versão está boa ou você prefere outra versão em específico, tá? Lembrando que o Android TV é totalmente gratuito, ele faz parte do projeto Android X86, Então, ele é grátis para todo mundo estar utilizando sem precisar pagar nada, tá bom? E caso você queira mais vídeos como esse sobre Android, não esquece de comentar aqui o Android que você quer que eu traga, que eu vou trazer vídeos o quanto antes aqui para o canal, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço.